O livro de Gênesis. A tradução de seu nome vem do grego, Genési, que se refere à origem, do hebraico Bereshif e do aramaico Cipra de Berita, ambos fazendo referência à criação. Mas então, como foi a escrita desse livro? Por volta de 2000 a.C., Moisés fugiu do Egito, em direção a Midian, onde ele conheceu a sua esposa, filha de Reuel. Um sacerdote do Deus Altíssimo. E Moisés permaneceu lá por 40 anos. E segundo a tradição, foi nesse momento que Moisés fez a cópia do livro de Jó e escreveu o livro de Gênesis, e começou a escrita do livro de Êxodo. Entretanto, o autor desse livro é bastante questionado. Muitos se posicionam até de forma contrária a esse livro, falando que é somente uma cópia da cultura suméria. E você, sabe quem é o autor desse livro? E como esse autor teria escrito Gênesis? Alguns religiosos dizem que esse autor teve uma visão. Algo tomou ele e fez ele escrever. Mas afinal, qual é a lógica disso? Hoje eu venho te trazer uma visão histórica sobre a origem do livro de Gênesis. A arqueologia e a própria Bíblia nos dá diversas pistas sobre esse autor. E olhando para a cultura dos povos semitas, que dentre eles surgiu Israel, podemos chegar a uma conclusão sobre a origem desse livro. Fique até o final do vídeo, porque hoje eu vou te contar tudo isso e mais um pouco. Desde os tempos pré-cristãos, a autoria do Pentateuco, que são os cinco livros iniciais da Bíblia, dos quais Gênesis faz parte, tem sido atribuída a Moisés, que foi um líder israelita de enorme influência desde o segundo milênio antes de Cristo. Embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, ou seja, não mencione o seu autor de forma direta, tanto o Antigo como o Novo Testamento reconhece Moisés como o autor do Pentateuco. E para entendermos a escrita desse livro, devemos começar compreendendo a necessidade de Moisés escrever ele. E o que o levou a escrever? Afinal, não foi algo do nada. Teve todo um contexto que ligou Moisés à sua escrita. Esses povos semitas tinham o costume de fazer anotações, tanto em escrita cuneiforme, como posteriormente em papiros. O próprio Egito, onde Moisés cresceu, tinha esse costume. E com toda certeza, Moisés aprendeu com eles, onde ele aprendeu a escrever, falar a língua dos israelitas, que é o aramaico. Quando Moisés foi para Midian, entrou em contato com seu sogro, que também possuía essa tradição, principalmente por ser um sacerdote. Ele, com certeza, possuía diversas anotações, tanto escritas, como conhecimentos passados de forma oral. Moisés, enquanto estava em Midian, antes de escrever Gênesis, fez a cópia do livro de Jó, que é o livro mais antigo de toda a Bíblia. A história de Jó ocorreu anterior ao período de Moisés e ficou registrada e foi passada tanto escrita como oralmente. Já Gênesis foi escrito posteriormente. Moisés escreveu através do que ouviu de seu sogro, através da tradição oral, sobre o único Deus, onde ele ouviu sobre a criação, a queda do homem, o dilúvio. E essa tradição chega a ser tão real que vemos essas mesmas histórias em povos locais, como os acadianos, os babilônios, os sumérios. Mas isso não indica que Gênesis foi uma simples cópia. Afinal, são histórias contadas de formas diferentes. A Babilônia e a Suméria vinculam o dilúvio aos seus deuses. Já Moisés vinculou o dilúvio à ira de Deus contra a corrupção humana. Se partimos do ponto de vista que o dilúvio de fato ocorreu e só sobreviveu Noé e seus filhos, obviamente o dilúvio se tornaria uma tradição e se espalharia entre todos os seus descendentes. Ou seja, a similaridade das histórias não torna o livro de Gênesis uma cópia, ou um livro não inspirado por Deus. Mas, por que Moisés escreveu esse livro? Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, escreveu com quatro mensagens propósitos. A criação, a vida humana, o pecado e o pacto. A criação tem o foco de colocar Deus como soberano de todas as coisas, o criador de tudo. Observe, um criador, não um artesão. Isto indica que ele tem infinito poder e perfeito controle sobre todas as coisas. Afinal, ele criou a tudo a partir do nada, não moldou como algo já existente. A vida humana demonstra a criação do homem, que são a imagem e semelhança de Deus, criados para governar sobre a criação. Entretanto, por seguirem os seus maus caminhos, contra a moral divina, foram punidos. O pecado. Ele descreve que o pecado não tem origem de Deus, mas sim das escolhas ruins dos homens, que fez o pecado entrar no mundo. E o pacto, que representa o pacto com Deus, principalmente de Deus com Israel, através de seu pai, Abraão, separando Israel como povo de Deus. E Moisés tinha como objetivo preservar a tradição de Israel, essa tradição antiga. Ele escreveu esse livro em aramaico e deixou registrado. E posteriormente entregou esse livro a Israel, onde seus copistas copiaram e preservaram entre os levitas, fazendo diversas cópias. E posteriormente, no período dos juízes, após a influência dos povos cananitas pelas diversas conquistas que Israel passou, a sua língua foi mudada e substituída pelo antigo fenício. E com isso, os copistas levitas mudaram a língua, traduzindo do aramaico ao fenício, que se tornou o hebraico atual. E através dessa língua, continuou sendo preservado. Posteriormente, foi traduzido ao grego, na versão chamada septuaginta, que é a versão do antigo testamento em grego koené, que começou a ser feita por volta de 300 a.C. E com o passar dos anos, esse livro continuou sendo preservado, copiado e espalhado, até chegar nos dias atuais, onde muitas versões da Bíblia se baseiam em uma Bíblia alemã. A Bíblia Sturtegartensia, que é uma cópia do manuscrito de Leningrato, datado de 1008 d.C. E foi considerado como o texto que refletia melhor o original. Esse texto era escrito em fenício antigo, que posteriormente evoluiu para a língua hebraica atual. Mas, você sabe como foi a inspiração divina da escrita desse livro? Alguns religiosos pregam uma inspiração como se fosse uma possessão, como se Deus tivesse tomado o corpo de Moisés e escrito O que não tem nada a ver. Moisés, ele foi inspirado por Deus, no sentido de Deus ter o guiado para escrever o livro, de Deus ter o estimulado de alguma forma. Por exemplo, uma analogia para entender de forma fácil. Deus pode te levar a uma pessoa que necessita ouvir o Evangelho, para você anunciar o Evangelho a ela. Qual foi a inspiração divina disso? O estímulo para você evangelizar, mesmo sem Deus aparecer e te dar uma ordem. Ele te levou a isso. Da mesma forma com Moisés, Deus o colocou dentro de um contexto onde se encaixava totalmente a escrita desse livro. Tanto que depois da escrita desse livro, Deus apareceu a ele no monte de Oreb e o convocou para retirar Israel do Egito. Ou seja, Moisés não estava lá à toa, mas Deus tinha um plano através disso. E essa foi a inspiração que Deus deu a Moisés. O inspirou em escrever e registrar esse livro. E depois escrever mais quatro livros, que formam o Pentateuco. Se você tem curiosidade sobre a origem dos livros da Bíblia, acompanhe nossa série sobre a origem dos livros da Bíblia. No card acima está a origem do livro de Apocalipse. E se você gostou, curte, se inscreva e ative o sininho para sempre ficar por dentro de fatos bíblicos desconhecidos. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau.